Fala torcedor Bicolor, muito bem-vindos ao canal Meu Pai Sandu, mais um vídeo aqui pra gente comentar hoje no vídeo de hoje sobre possíveis reforços que podem estar chegando no Pai Sandu. Vamos falar sobre um meia e um atacante que a gente vem, pelo menos eu tenho visto, né, o pessoal falando aí nas redes sociais e eu vou trazer pra vocês aqui o que de mais certo se tem a respeito dessas duas possíveis vindas, ambos os jogadores do Havaí, né, e a gente vai comentar e desenrolar um pouquinho a respeito desse assunto aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, quero deixar pra vocês aquele recado da PoderSport.bed, vocês sabem que é patrocinador oficial do canal Meu Pai Sandu e eu tô concentrando todas as minhas apostas na PoderSport porque é muito simples, é muito fácil. Já vou entrar aqui na minha conta pra vocês verem, eu vou fazer o vídeo também fazendo saque, que eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer o vídeo fazendo saque pra vocês verem como é fácil. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma pegadinha nem nada. Vamos aqui nos jogos de amanhã, no caso os jogos de sábado, que provavelmente você vai estar vendo esse vídeo aqui no sábado. A gente vai ter Bahia e Goiás, América Mineira e Fortaleza, tudo pela Série A, tá, rapaziada? Red Bull e Atlético Paranaense, Botafogo e Fluminense, esse jogo aqui vai ser maravilhoso. São Paulo e Vasco da Gama, Curitiba e Atlético Mineiro. Então bora começar aqui nos nossos palpites. Eu vou fazer aqui uma múltipla com 4 jogos, com 4 jogos, tá bom demais. Dentro de casa, apesar do Bahia estar muito mal fora de casa, mas dentro de casa o Bahia é forte. Eu vou colocar meu palpite no Bahia. América Mineira e Fortaleza, aí eu vou pular esse jogo. Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense tem decepcionado um pouco. Red Bull, Bragantino fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas não tem jeito. Eu vou de Atlético Paranaense, eu acho que o Furacão vai conseguir vencer o Bragantino, mesmo fora de casa. O Vitor Roque vai ser o nome desse jogo, então eu vou de Atlético Paranaense. Botafogo e Fluminense. Esse jogo aqui tá complicadíssimo de fazer um palpite, mas... Cara, eu vou de... Eu vou, eu vou, eu vou de... Deixa eu ver aqui, eu acho que vai ser um jogo... Cara, tô na dúvida, mas eu vou de Fogão. Eu vou de Fogão, o Fluminense me decepcionou no último jogo. Eu vou de Fogão, bora de Fogão. Beleza? São Paulo e Vasco da Gama, rapaziada. Não tem jeito, não tem jeito, não tem como não apostar no São Paulo nesse jogo. Ainda tem o Curitiba Atlético Mineiro, que aqui nesse jogo eu nem vou apostar, porque eu acho que o Curitiba vai acabar vencendo essa partida. Então não vou apostar. E no Santos e Palmeiras, por incrível que pareça, eu acho que o Santos vai vencer dentro de casa. Já São Paulo e Vasco da Gama, eu vou pular esse jogo, vou pular esse jogo. Beleza, vamos aqui, a gente fez 4 jogos, né? No maior de total de 68,65. Eu vou colocar aqui... Cara, eu vou colocar aqui... 100zão. Vou de... Vou de... Ah, vá, vou de 200 conto. Vamos de 200, pronto. Maior de total de 68,65. Um possível retorno de... É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Olha esse possível retorno, rapaziada. Olha esse possível retorno. Caraca, irmão. Bora. 200ão. Vai nesse jogo aqui mesmo. Suas cotações sofreram reajuste. Ô, meu patrão. Pera aí, então isso aqui é um sinal. Aqui eu vou diminuir, então. Eu vou diminuindo também, eu acho que é um sinal. Vou menos, vou menos. 7 conto. 7 conto numa... Ah, na verdade, a odd aumentou, rapaziada. Tava 68 agorinha, vocês viram. E agora... Opa, deixa eu sair daqui da frente. Tava 68, agora tá 70 odds. Vou botar 100zão nesse ganho aqui, nesses jogos. Um possível retorno aí de 7 mil, beleza? Então bora. Meu bilhete é esse para os jogos de amanhã, rapaziada. Meu bilhete aqui é esse. Tá feito e pronto. É muito fácil, é muito prático e simples fazer as suas apostas e experimentar a vencer com a Poder Esporte, beleza? Já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve no canal, meu pai Sandu. Bora pra vinheta. Já, já a gente continua o nosso papo. Não sai daí. Bom, rapaziada. Marcelo Guedes aqui. Eu quero pedir, na verdade, também pra vocês, uma opinião de vocês. Uma sugestão, na verdade. É, no último jogo, eu fui pro estádio e tal e eu tô meio desgostoso, saco? Vou falar a verdade pra vocês. Eu tô meio desgostoso com a situação, com o desempenho que o pai Sandu vem demonstrando dentro de campo, com o que a gente tem visto. E eu falei que eu não vou mais dar dinheiro pra diretoria. Porém, eu achei interessante fazer o pós-jogo ali de dentro do estádio. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. O que vocês acham a respeito de eu ir fazer os pós de dentro do estádio? Eu sempre falo aqui pro torcedor pra não dar dinheiro pra... De não ficar botando dinheiro enquanto a gente não vê o retorno do time. Eu acho que o time, a minha leitura sobre o jogo foi completamente diferente da leitura que fez o Marquinhos Santos, né? Oficialmente, o Marquinhos Santos ainda não venceu com o pai Sandu. Foram quatro jogos, né? Contra o Figueirense, contra o Ipiranga, contra o Cametá e contra o Goiás. Quatro jogos, nenhuma vitória. O que condiz com aquela média que a gente viu aqui, né? Que eu fiz comparando o L dos Anjos a médias de vitórias e derrotas e tal. E o Marquinhos sempre com mais derrotas do que vitórias. Tô criticando o treinador? Tô. Acho que ele já teve tempo de trabalhar o suficiente? Não. Acho que ele já conseguiu colocar o que ele pretende colocar no time? Não. Mas, eu não concordo com a leitura que ele fez. Por esse motivo, sim, eu vou criticar o Marquinhos Santos. Porque a leitura que ele fez, dizendo que o pai Sandu conseguiu sufocar o Goiás, que conseguiu impor não sei o que, e pá, eu não concordo. Literalmente, eu tava lá, o pai Sandu jogou o tempo todo no setor defensivo. Respeitou até demais o Goiás. E acabamos aí perdendo a partida pelo placar de 2x0. Mas, enfim, quero saber a opinião de vocês. O que vocês gostariam? Gostariam de mais vídeos dentro do estádio, fazendo pós-jogo? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Então, bora começar a falar sobre os possíveis reforços que podem, ou não, pintar aqui no pai Sandu. Bora começar falando sobre o Meia Robinho. O Meia Robinho, que tem 35 anos, e o atacante também, que a gente vai falar, também tem 35 anos. E ele tá lá no Havaí, rapaziada. O Robinho tá disputando a Série B lá pelo Havaí. E já fez jogo também na Copa do Brasil. E também fez alguns jogos aí no Campeonato Catarinense. Ao total, 17 jogos. Marcou 2 gols e deu 2, ou melhor, deu 3 assistências. É um jogador que já tem 660 jogos aí como profissional. 90 gols, é um Meia que faz bastante gol, né? Vem mantendo ali uma boa média de jogos por temporada, né? Ou seja, ele é um jogador que consegue ali fazer uma temporada completa. Não é de se lesionar muito, né? Por exemplo, só esse ano já foram 17 jogos pelo Havaí. Isso aí é muito bom. A gente precisa de um meio campista que consiga manter uma frequência de jogos. A gente teve aí o Ricardinho, que sempre acabava se lesionando. Nós tínhamos também... Temos, aliás, o Fernando Gabriel, que acabou também se lesionando. Então a gente também sofre bastante com essa questão de lesão. Trazer um meio campista que tenha uma certa resistência à lesão é muito bom, né? Aqui nessa lista a gente consegue ver alguns clubes que o jogador passou. Já é só a segunda passagem pelo Havaí. Já passou pelo Santos, Havaí, Curitiba. Palmeiras, muitas temporadas no Curitiba. Três temporadas seguidas, várias temporadas no Cruzeiro também. Ficando de 2016 até 2019. Também depois voltou ao Curitiba, onde passou mais duas temporadas. Ou seja, já passou cinco temporadas no Curitiba. Ou seja, é um jogador que é bastante acostumado a jogar Série B, a jogar uma Série A também. É um jogador que tem experiência. E até a idade dele mostra mesmo, o número de jogos também aqui na carreira do jogador mostra que é um jogador que tem experiência. E tem, apesar de ter uma pouca rodada, uma pouca rodagem, né? Mas ele tem aqui clubes tradicionais e clubes grandes aqui no seu currículo. Ele chegou esse ano novamente ao Havaí. Perdeu um pouco de espaço aí nos últimos jogos. Mas é um jogador que eu acredito que pode ser importante para o Havaí durante a temporada. Já já eu vou falar para vocês qual é o nível de possibilidade desse jogador vir ou não para o Pai Sandu. Antes de eu falar se é possível ou não, a gente vem e fala sobre o outro, né? Que é justamente o atacante Ricardo Bueno. Só para enfatizar aqui que eu já passei, eu ia falar no final do vídeo. Mas ambas as informações eu vi aqui no Twitter do empresário JRB. É um perfil aí do Twitter que acerta várias coisas em relação ao Pai Sandu, em relação ao Remo. Muitas erram, mas muitas ele também acerta com bastante tempo de antecedência. Acertou recentemente o Edilson Júnior. Acertou o Igor Fernandes. Acertou o atacante lá do São Francisco, que veio para o Pai Sandu também. Ou seja, é um perfil que acerta bastante, beleza? Então, créditos para ele. Mas também tem outro perfil que eu quero citar para vocês. E já já eu vou citar para vocês. Bora só continuar aqui falando do outro jogador, que é justamente o Ricardo Bueno. Um atacante de 35 anos. 418 jogos na sua carreira. 117 gols. Rapaziada, sinceramente, o Pai Sandu precisa de um atacante que consiga disputar a titularidade com o Mário Sérgio. Ricardo Bueno, na minha opinião, não é esse jogador. É um 9 de ofício. É um 9 de ofício. Mas os números dele dos últimos anos não me agradam muito bem. E eu não acho que ele vá fazer aqui no Pai Sandu mais diferença do que o Mário Sérgio, por exemplo. Eu prefiro, gostaria muito, eu torço para que venha para cá para o Pai Sandu. Um jogador que tenha pique, gás e que consiga disputar a vaga de titular com o Mário Sérgio. O Ricardo Bueno, na minha opinião, não será esse jogador, caso venha. Aqui a gente tem alguns clubes que ele passou nos últimos anos. Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Londrina, Figueirense, Oeste, Joinville, São Bento. Diferente do Robinho, né, que a gente viu, ele é um jogador que troca bastante de clube, né. Ou seja, parece que não rende tão bem quanto poderia render, né. Porque se ele rendesse tão bem, ele passaria ali duas, três, quatro, cinco temporadas ali no mesmo clube. Não é o caso aqui do Ricardo Bueno, beleza. Nos últimos anos do jogador atuando pelo Juventude em 2022 e 2021, nós tivemos aqui 28 partidas em 2022 com 4 gols marcados. Em 2021, 19 jogos e 7 gols marcados. Ou seja, nós temos aqui 30, 47 jogos e um total de 11 gols marcados pelo Juventude nos anos 2021 e 2022. Esse ano no Havaí, 12 jogos e apenas um gol marcado. Esses são os números de ambos os jogadores. É um jogador que eu sinceramente não apostaria pra trazer aqui para o Paysandu, né. Mas, enfim, outra informação, outro lugar que eu tirei essas informações é justamente o canal Black Cartel. Inclusive, um abraço para o Guilherme e um abraço para o Gustavo. São parceiros, são dois garotos aí. Gente boa demais, a gente vive trocando ideia aí no WhatsApp. Então, um abraço pra eles. Trouxeram essas informações também, inclusive, e ele foi mais a fundo. Gustavo tem ali um contato com o pessoal do Havaí, já participou ali de podcast com o pessoal do Havaí. E ele confirma que, ao entrar em contato com o pessoal do Havaí, das páginas, da principal página, enfim, o pessoal lá que tem acesso adentro do clube, ele constatou de que todas essas informações não se passam, não passam de rumores até o momento. Que não há nada confirmado e que são apenas rumores. Mas, principalmente, se tratando do Meia-Robinho, beleza? Esse, principalmente. Inclusive, o Robinho chegou agora em janeiro aí no Havaí, então acho que seria complicado. Ah, os dois, na verdade, né? Tanto o Robinho quanto o Ricardo Bueno. Mas, acredito eu que o Robinho seria interessante. Agora, o Ricardo Bueno não seria tão interessante assim. Mas, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixa aí a tua opinião a respeito desses dois possíveis reforços para o nosso papão. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero deixar aquele agradecimento também aos membros do canal Meu Pai Sandu. Vou deixar bem aqui, claro, a lista dos membros. Agradecer a eles. Lembrando que você, ao se tornar membro, tem direito a grupo privado comigo, grupo privado dos amigos do Pai Sandu. Sorteio de ingresso quando batermos 20 membros. Tá bem pertinho, faltam só 3. E também, sorteio de camisa oficial ao atingirmos 50 membros. Então, venha participar do clube de membros, ter várias vantagens. Além de também poder participar das lives aqui comigo no canal Meu Pai Sandu. Não esquece de soltar o teu palpite na poderesport.bet, que, meu amigo, tá fácil. Fácil, fácil demais. Tá muito fácil. O Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. Os jogos estão muito bons. E eu tenho certeza que você também pode tirar uma ponta aí com os teus palpites e teu conhecimento sobre futebol. Link da Poder Esporte e do clube de membros na descrição e no primeiro comentário fixado. Marcelo Guedes aqui, canal Meu Pai Sandu. Tamo junto. Até a próxima. É nóis e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!